No Agrotour de hoje você vai conhecer um pouco da produção de temperos desidratados. Vamos ver ainda as novas variedades de feijão apresentadas pelo IDR no sudoeste do estado. Além disso, vamos falar sobre a produção de mel. O Agrotour está no ar! A gente começa o Agrotour contando a história do casal de Guaraniassu, que investiu na produção de temperos desidratados. A reportagem é da FagTV. Na comunidade de Nova Brasília, em Guaraniassu, uma pequena agroindústria está movimentando o cenário local com a desidratação de temperos. A Santo Antônio Alimentos é liderada pelo casal Dona Sônia e Seu João, que desde 2018 oferece uma alternativa prática e saborosa para os consumidores. A vontade de empreender começou quando Dona Sônia ainda trabalhava como empregada doméstica em uma propriedade rural. Lá, ela começou a pesquisar sobre desidratação de temperos em micro-ondas. Assim que viu essa oportunidade, decidiu tirar o sonho do papel. Eu comecei, fui desidratar um pé de açafrão, desidratei no micro-ondas. E daí, por diante, que cresceu a paixão pelos desidratados. Desidratei o açafrão, vi que ficou bom, só que não era no equipamento certo. Aí fomos pesquisar um desidratador. Compramos um desidratador, no dia que chegou eu falei para o meu esposo, esse vai ser o primeiro de muitos. Ele olhou e falou, tá ficando louca. E foi aí que já estamos enterando três desidratadores. Com dedicação e muito trabalho, a família comprou uma propriedade. E também já está planejando cultivar mais produtos. Hoje a gente tem, com o Ixás, mais de 25 produtos. E todos eles 100% natural. Na área de dois alqueires e meio, são cultivados hoje dois ingredientes especiais e que têm a maior demanda. O açafrão e a hora pronobis. Após a colheita, os produtos passam por uma higienização com água. Garantindo a remoção de impurezas e resíduos. Em seguida, o açafrão é cortado em pedaços pequenos, preparados manualmente e organizados nas bandejas. O processo da hora pronobis também é parecido. Limpeza. Corte das folhas para separar os talos. Preparo nas bandejas. E em seguida, vai para a desidratação. Cada produto tem um tempo específico para desidratar. A hora pronobis, por exemplo, leva em torno de 8 a 9 horas em temperatura de 60 graus. Daqui, vai para o processo de trituração. Os ingredientes são retirados das máquinas e submetidos à trituração. Tanto a hora pronobis quanto o açafrão são feitos da mesma forma. Transformando-se em um pó de textura fina e aroma intenso. Depois, é embalado e feita a selagem a vácuo. Garantindo a preservação da qualidade e nutrientes dos produtos. Foi atrás do pessoal da Imater na época, para começar, para legalizar tudo. E o pessoal foi com a moça da vigilância. E a gente legalizou no espaço que a gente morava, lá na linha Santa Luzia ainda. Márcio é extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. Ele destaca a importância da parceria entre os produtores locais e o IDR. Que oferece suporte técnico e orientação para melhorar as práticas agrícolas e garantir a qualidade dos produtos. A equipe nossa do IDR teve essa oportunidade de participar com eles desde o nascimento da agroindústria. Todo o processo de layout, desenvolvimento da rotulagem, a própria construção em si da agroindústria, aquisição das máquinas. Então a gente desde o início esteve envolvido nesse processo. Há várias mãos, né? Nós tivemos veterinário que trabalhou no início do processo, engenheiro de alimentos, economista doméstico, eu como agrônomo. Outro agrônomo também na elaboração da arte, do rótulo. A Dani, que é a nossa economista doméstica, que dá assistência hoje aqui com relação da agroindústria, na questão da informação nutricional. Agora na nova rotulagem, que é obrigatória a mudança para o ano de 2024, já estivemos aqui. Ela já está elaborando a nova rotulagem. Então é bastante gratificante ver o desenvolvimento da família, o envolvimento do produtor e o sonho ser materializado. E nunca desistir, porque os problemas, eles são muitos. Não é assim que você pega um prato feito, você tem que batalhar. É uma construção dia após dia. E ter muita força de vontade e não desistir. Uma das atividades realizadas nos polos de pesquisa e inovação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná é disseminar o conhecimento. O Agrotur acompanhou o lançamento de novas cultivares de feijão no IDR de Pato Branco. A reportagem é da TV Sudoeste. O produtor Edmilson Pegorini veio participar do terceiro encontro Centro-Sul Feijão e Milho. Dia de campo promovido pelo Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco do IDR Paraná. Em debate, a cultura do feijão. Quem cultiva vem sempre em busca de informações. Toda vez a gente aprende coisas novas, isso aí é pesquisado, então faz bem para nós, agricultores. Até este momento, alguma coisinha específica chamou a sua atenção? A chama, tudo desde a produtividade, o que a gente tem que fazer no solo e coisas. Sempre tem alguma coisa para se agregar na nossa propriedade. Duas cultivares lançadas, com características distintas. O IDR Paraná, no ano de 2023, lançou duas novas cultivares de feijão. Em março do ano passado, nós lançamos a cultivar IPR Águia, que é uma cultivar do grupo comercial Carioca, de ciclo médio, mais ou menos 90 dias da emergência até a colheita. É uma cultivar que tem como principal diferencial a tecnologia estoque. Essa tecnologia tem duas características, que é o escurecimento lento dos grãos após a colheita. Então, o feijão que o agricultor pode armazenar de seis meses a um ano, que ele perde muito pouco a cor, a coloração. Para o empacotador, isso é muito bom também, porque ele tem um produto com uma característica visual, bem melhor para apresentar para o consumidor. Mas não é só o visual. Esse feijão também consegue manter o tempo de cozimento por mais tempo. E mesmo um feijão com um pouco mais de tempo após a colheita, seis meses, ele tem um bom caldo, macio, saboroso. Então, do ponto de vista culinário, cultivar IPR Águia realmente tem um diferencial muito grande. Em dezembro do ano passado, aqui no sudoeste, em Pato Branco, nós lançamos a cultivar IPR Cardeal, que é um feijão do grupo especial, a gente chama de DRK, Dark Head Kidney, que é um feijão pensando principalmente para o mercado externo. Então, a Cooper Águas, parceira do evento hoje aqui conosco, é uma das principais exportadoras desse feijão. O agricultor, então, ele consegue explorar um mercado que normalmente ele não consegue explorar com o preto e o carioca. Então, esse feijão tem uma estabilidade de preço um pouco melhor e ele vai atingir, então, esse mercado externo. O mercado de exportação para feijões brasileiros é uma alternativa rentável para os produtores. O mercado de exportação de feijões, ele existe, ele é uma opção para o produtor, inclusive para produtores, para o produtor sair um pouco só de duas culturas que são muito plantadas aqui no Paraná, que é o feijão preto e o feijão carioca. Então, o produtor, ele tem outras variedades, outras cultivares que ele pode plantar. Hoje, nós estamos aqui no IDR lançando, tendo o lançamento do feijão vermelho, o cardeal. Então, essa é uma opção, uma das opções, e que tem tanto mercado interno quanto mercado externo. Tem gente que come feijão no mundo inteiro, inclusive países que não consomem carne, alguns países vegetarianos, como a Índia, por questões religiosas ou até aspectos culturais, eles buscam uma fonte de proteína no grão, no feijão. Então, a Índia é o maior comprador de feijão do Brasil e tem vários outros países também que compram feijões do Brasil. Você vai ver daqui a pouco a rotina de uma família que trabalha com a produção de mel no sudoeste do estado. A gente já volta! Vamos acompanhar agora como é a rotina de uma família de missal no oeste do estado, que se dedica à produção de mel. A reportagem é da Fag TV. Não foi à toa que as abelhas começaram a fazer parte do dia dessa família. Seu Luiz se interessa por elas desde cedo. Sempre muito curioso no comportamento das polinizadoras, resolveu ter o seu próprio apiário. Isso foi lá nos anos 2000. No início, era algo que ele e a Dirce, sua esposa, fizeram para o consumo em casa mesmo. Mas os pedidos de vizinhos e amigos fizeram crescer a vontade de fabricar ainda mais mel. A gente viu que o negócio era financeiro, a gente podia ajudar nas receitas, a gente começou e aumentamos as comédias. Quando eu casei com o Luiz, ele já trabalhava com as abelhas, mas a paixão dele pelas abelhas conquista a gente. Eu também aprendi a amar esses bichinhos e amar no que a gente está trabalhando. E daí, quando a gente trabalha e ama no que a gente faz, o retorno é garantido e a gente gosta de escutar, nossa, que é gostoso. Uma vez que prova, o pessoal volta e liga. Quando a atividade começou a dar lucro, a família teve que adaptar a propriedade para adequá-la às condições favoráveis para a produção. Foi construída uma nova agroindústria, onde hoje é feita desde a extração até o envase do produto final. E, além disso, aperfeiçoaram o método de coleta do mel produzido nas colmeias. Falando nisso, você sabe como acontece esse processo? Em época de coleta do mel, o dia do seu Luiz e do Anderson, filho dele, é assim, na mata. É na reserva que fica bem próximo da casa da família, quase às margens do lago de Itaipu, e as 160 caixas da produção ficam, cada uma delas contendo uma família de abelhas. As abelhas daqui são da espécie conhecida como africanizadas. E, em cada ninho, são cerca de 100 mil insetos. Para acalmar as abelhas, é usado o fumigador. Ele simula um incêndio dentro da colmeia, fazendo com que as abelhas se alimentem do mel. Assim, com a barriga cheia, elas acabam ficando mais lentas e mansas para os apicultores lidarem com a colmeia. Essas estruturas são chamadas de caixilhos. São neles que ficam os favos, que armazenam o mel. Nesse aqui, por exemplo, a deposição do mel ainda não está completa. Restam alguns dias até a formação final do favo. Olha, isso aqui já devolve. Dá para colher também. Essa época do ano, a fabricação do mel não é tão expressiva como no início da florada das plantas, que acontece entre novembro e janeiro. Além disso, o tempo nos últimos meses não favoreceu o desenvolvimento da floração das plantas em missal. E isso fez com que a produção caísse. Ainda assim, em cerca de 15 dias, elas depositaram 10 quilos de mel por caixa. Em condições comuns, seria mais rápido. Levaria em torno de quatro a cinco dias. Caixilhos coletados. O Anderson e o seu Luiz colocam na caminhonete para aí sim o mel começar a ser processado. Esse caixilho em que foi depositado o mel levou dez dias para chegar nesse volume. E a partir de agora, é o momento da agroindústria em que o mel será processado e aí sim envasado, pronto para a venda. É nesse local da agroindústria que o processamento inicia. As etapas do beneficiamento são divididas em setores. A Dirce, o seu Luiz e o Anderson contribuem com os processos. Um auxilia o trabalho do outro. Nessa etapa, essa máquina chamada de desoperculadora abre os favos e afasta os opérculos. Essa fina camada de cera depositada por cima do mel para que ele saia com mais facilidade. Esse daqui já passou as 72 horas no processo, né? Já foi tirada a sujeira. Então agora vai para o envase para depois eu levar então para os mercados. Então eu me abaixo, levanto e sai o mel limpinho, ó. O puro mel. De qualidade que a gente garanta. Por isso que a gente conquistou o selo arte. O selo arte que a Dirce comentou aí é a certificação emitida pelo Ministério da Agricultura que autoriza o comércio nacional de produtos feitos de forma artesanal. O selo agora está em fase de adequação e logo, logo, eles estarão prontos para vender pelo Brasil todo. Foi através do ITR, né? Do Senar, as pessoas vierem e falaram, olha, se vocês têm interesse de comercializar o mel de vocês, expandir o negócio de vocês, vocês vão ter que se adequar. Vocês aceitam se adequar, fazer os cursos, né? Tivemos que aumentar a nossa agroindústria, fazer cursos de boas práticas, tudo certinho, né? Para conseguir então o nosso selo arte. A gente conseguiu, no ano passado, no mês de abril, a gente conseguiu então essa grande conquista do selo arte. Agora então é seguir trabalhando e priorizando a qualidade do mel sempre. E já que estamos falando de abelha, a nossa dica de passeio de hoje vai até Colombo, onde é possível visitar o meliponário, local de criação de abelhas nativas sem ferrão. O mundo sem abelhas não é um mundo viável. Eu nasci e cresci na roça, na área rural, e com esse ambiente verde. E vim para Colombo há 18 anos, quando eu casei, e escolhi esse lugar para morar justamente por essa familiaridade com a natureza. Eu sou a professora Clotilde Zay, e hoje eu vou mostrar para vocês o meliponário Doce Paraíso. Então nós transformamos a nossa casa, o nosso ambiente onde a gente mora, a nossa chácara, numa sala de aula ao ar livre, aberta, com abelhas para visitação, com educação ambiental para crianças de escolas, grupos de terceira idade e famílias que queiram não só vir conhecer as abelhas, mas também criá-las em casa. Quando a gente fala das abelhas com ferrão, a gente fala de apiário. E quando a gente fala das abelhas nativas, sem ferrão, a gente chama de meliponário. São as abelhas que fazem a manutenção das nossas florestas. As abelhas nativas são as abelhas que mantêm a manutenção das nossas florestas. Sem as abelhas, não haveria florestas. Sem florestas, não haveria possibilidade do homem viver nesse planeta. Hoje o que a gente tem percebido é o declínio da população das abelhas. Por causa de várias ações humanas. Principalmente o desmatamento, a falta de alimentação para as abelhas e também o uso indiscriminado de pesticidas. Então, quando é um passeio escolar, assim, didático, as crianças têm uma prévia na escola. A professora já explica para eles que são abelhas nativas sem ferrão, para ninguém vir com medo. Porque sempre que a gente fala a palavra abelha, automaticamente vem em nossa memória a questão do medo. Quando a gente abre as colônias para as crianças verem, eles podem ver o formato da abelha, ver ela voar, podem sentir o aroma da colônia, o cheirinho do mel, o cheiro da própolis que tem dentro de cada colônia. E eles podem experimentar o mel de cada abelha que a gente abre a caixa. A não ser as abelhas bem pequenininhas, que aí a gente não extrai o mel. Então, as abelhas pegam o pólen lá nas flores e é uma das comidinhas das abelhas. A gente fala para as crianças sobre como que é a rotina das abelhas. Então, de maneira bem simples para que as crianças entendam como que é essa relação das abelhas no nosso cotidiano. A gente pergunta para as crianças se elas sabem onde é que as abelhas buscam os ingredientes para fazer a comidinha delas. As crianças passam a ter uma relação com a natureza a partir dessa explicação de onde é que as abelhas buscam os seus ingredientes. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem surpresa pelo lugar, muito bonito. Pelo tanto de abelhas de tamanhos grandes e pequenos, e espécies diferentes. Umas parecem até outros animais. eu fiquei muito surpresa, eu amei esse lugar, achei muito bonito. E o cheirinho também é muito gostoso. As abelhas têm um papel muito importante no despertar da consciência ambiental das pessoas. Porque quando a pessoa passa a conhecer as abelhas, passa a ser um criador de abelhas nativas sem ferrão, ela começa a perceber o seu espaço de entorno. Ela começa a cuidar do seu espaço de entorno. Ela começa a plantar flores. Ela começa a cuidar de árvores. Ela começa a perceber que cada estação do ano, cada momento, tem um florescimento de árvores diferentes. Ela começa a cuidar do seu espaço de entorno. Ela começa a perceber que existe uma influência do clima, porque hoje nós estamos em ambientes, de modo geral, a população brasileira e até mundial, são ambientes muito urbanizados, que perdem a vinculação com a dinâmica natural. Então, a gente começou a pensar que quando as pessoas passam a observar o seu entorno, passam a observar os processos naturais, a partir da preocupação da abelha, começa a despertar nessas pessoas um respeito com o seu entorno e ela começa a entender que deve existir um equilíbrio no ecossistema. E por meio do meliponário Doce Paraíso, que é gerido pela professora Clotilde, aí disponibilizou as colônias para o projeto Poliniza Paraná, inclusive fazendo a instalação das colônias em parques. É um projeto belíssimo também, que tem como intuito dois alicerces principais pensando nas abelhas. O primeiro é divulgação das abelhas nativas sem ferrão, porque, pasme, mais de 95% das pessoas não conhecem as abelhas nativas sem ferrão, não sabem que essas abelhas são inofensivas e em muitos casos aparece no seu quintal um ninho de abelha, uma nidificação, uma colônia de abelha, e as pessoas pegam um inseticida e matam as abelhas, pensando que são vespas que vão atacar a família e expor as crianças ao risco de picadas. Uma outra atuação importante do projeto Poliniza Paraná é a instalação dessas colônias racionais em ambientes tal como parques, praças e até mesmo instituição de ensino, para que, com o tempo, essas colônias venham a encontrar espaços preservados no seu entorno e nidificar nesses espaços, fazendo repovoamento ao longo do tempo, repondo, então, essas populações que praticamente desapareceram no meio natural. Aqui no Paraná são 35 espécies de abelhas nativas que podem ser criadas, de ocorrência natural. Dessas, a gente tem 16 aqui. Algumas delas são mais próprias pra mel, como a mandaçaia, a uruçua amarela, a guaraipo e até mesmo a jataí, que apesar de ser uma abelha pequena, é uma abelha produtiva de mel e que tem um mel bastante peculiar. É um mel que os diabéticos podem consumir por ter zero de sacarose. Para fazer o passeio aqui no Meliponário, a pessoa precisa entrar em contato conosco. Nosso contato está no Facebook, está no Instagram e também temos um canal chamado Meliponário Doce Paraíso no YouTube. Precisa ligar e fazer a reserva, é sob agendamento. Realmente é uma delícia de passeio. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!